E aí 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 Olá eu sou o Mismastro e estamos aqui de volta mais um vídeo temos aqui os Galol com o Jeco João Olá E pronto eu estou aqui da mu 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 vou fazer suporte Eu estou de eco E eu estou de uma aranha Porque a última vez que joguei de a mu mu correu bem Agora vamos lá ver se corre bem desta vez Porque eu sou o eco Acompanhei o Typing Até agora bê 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 Visto Manos nós temos ali um Gameplank no mid que é um Diamond 5 que é um amigo meu O Elise da jungle que é o João Eu estou de eco top Eles estão lá em baixo mas E é um Mimisport Estamos contra uma Fiora no Tupi Um eco no meio e já agora no meio são dois Diamond 5s Gameplank e o eco Tenho Gragas na jungle Depois também um S Reel lá em baixo juntamente com uma Karma e uma Fiora no top Obrigatia Nada Não É que faz o meu Kia Ah já sou É a primeira vez que estou jogado a Ekman Mas é que é muito fixe O outro é que é brutal Juro é que está muito fixe Tipo Eles Esmeralda mesmo nisso Por acaso está Mas até o puto do personagem é bonito caralho E até também está um fegato não Não é bonito não banhas E o Tiago sou um bocado gay Enfim É este é um brato que eu tenho Bom 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 10 flash Não Fiz Vou fazer blue Vou fazer red I'm blue I'm blue I'm blue I'm blue I'm blue I'm blue Como é que ele se chama? Ora eu esqueci o nome dele Muito obrigado Tenho ele no INSEE E esqueci o nome dele Louie's White Dragon What the fuck Dark Magician? Não caralho Ele joga FIFA Sem pensar Joga FIFA Ok sai Não É português GG Não é o Harry Viste a carta saiu ao Harry O Cristiano Ronaldo no 97 O pessoal diz tudo que é fake Seriamente não acho que seja fake Não acho porque não parece mesmo Oh João se vieres aqui Kill them Manda fuck a time Toma aí Pois vou aí Está a se bem Por mim está a se bem Eu não me importo Como é achar? Comer Ui Ah não acredito Estou jogando Ah que merda Ei Que sorte João ele de mal possas Seriamente Ai que que faço agora Oh John Fodeu Faz o item da jungle levelado O item da jungle Foi esse item de HP que tens O item de suporte Tu e tu Iiii Mas tu lá matas Ela tem ward Tem ward Tem ward Tem ward O que é que eu faço a seguir? Como assim? Faz edicade Se leste dan está a tua Já leste redizito Não me não percante Olha ela a pensar que virava Ei ao João Estou tudo controlado O que é? O que é? Ei a sé Como é que morrestes? Fiquei a zero Ela destruiu-me Ela destruiu o João Destruiu-me Tiago O que foi mais estranho agora? Nós só me ajudaram E ela ainda disse lag Ah Enfim Agora é que está perdido Top Olha o João Enfim Como é que eu não o matei mano? Ele estava mais de metade de HP Fogo Que eu digo? Preciso de mais nada Boa-me aí outra vez Vamos jogar com calma Vamos ver Hum? Vamos jogar com calma Eu vou lhe tentar dar pa Eu sinceramente pensei que ela estava no papa Eu também Fogo Não estava Miss calculations Mas vai que está muito fixe Foda-se É que é um AP Mas ele tira bom damage AD Tipo Não tira bom damage AD Digamos assim Os hits dele são que tiram bem Tiram bem porque Só salve o passivo Não sei mas Mesmo sem o passivo Estás a ver Eu dou um hit nos mínimos Estou a sacar 100 e tal Estás brincar? 73 agora tipo E depois dá-me algum magic damage Quando é que passivo Rebenta né? Mas no mesmo sem o passivo Eu acho que está ganhando champion Vai ser nerfado aposta Aqui uns tempos Como sempre Todos os champions saem Nerfados Ah menos o O merdinhas que não tem win rate Como é que são O Barla Olha aí Se matem a seco Porque a seco é da menos 5 Obrigado João Agora ela tem um head Brigadinho Uma obrigança A Thiago não tem culpa Não mano só eu Estou a brincar Ela vai ser ferida agora Ela correia Já vou aí De qualquer forma Só quero ficar um bocado mais forte Para não acontecer a cena Que aconteceu Daria isso mano Chorei por dentro Já quero O Ulti vai encontrar o fantasma No final A Claudia está super concentrada Tipo Olha O Ulti vai para o fantasma Está no final Ela vem dizendo O que? Estás ulti Se deres ulti vai apontou O teu Tua peça Estás minha pincelhão És um grande atrapalho Gostas muito de fazer Estás muito de fazer Estás com aquele gajo Não Bem bom Bem bom Foda-se Está a venha cá comigo Está a venha cá comigo Esses ríos de pincelhão Me lembrou-se de saltar Quando eu ia dar uma okey Carma está a ficar para não estar? Acho que está Pois Ela pelo menos aqui não está Não dá da exercição Não queres ir para conseguir matá-la Antes que ela volte Está tudo Está tudo a boi Para que? Para morrer outra vez Estou lançando boi mais Certo Ela está brincando Mas não está brincando Agora eu tenho dois mínimos E a gajah 27 Eu não brinco Fiora está a dizer Eu vou dizer Eu não estou ligado Eu sou Pico Está brincando Olha que ele é surreal Olha o fim de uma mãe É que sur 30 de vida Vai te lichando Vai te f*** Vai te f*** Vai te lichar mesmo O que é que eu faço agora? Deixa eu ver o que é que você tem. Estás morto. Continua a fazer o item da Joa. O item de suporte. Esse é o máximo. Olha Joa não tens noção. Eu já vi um DJ e um camada chamado som. E o pessoal dizia DJ solta o som. Mas não tens noção mano. Olha Joa não tens noção. Deita puta de um jokey jokey mano mano. Estou-te a falar a sério sério. Bem julgado. Ultimate ele é meu OP. Daí o OP é perfeito. É bem amor homem da minha vida. Juro-te mesmo OP este ultimate. Estou-te a falar a sério. Se deres perfeito. É que se tu acertares o ultimate nele quando ele for a fugir. O adversário João. Tiras bué damage boy. E foi por isso que eu o matei. É bem homem da minha vida. É a sério meu amor. Mandar esta play para a Machinima RealM. Que é para eles me meterem no top 5 out plays. E vês aparecer. Top 5 bronze plays. Música. Mas focado na piorra. Mas focado na piorra. Não não estou. Fosse até. Não percebe nada. Mas Ico está muito fixe. Por acaso eu adoro o Ico. Eu acho fora tangas. É a puta do personagem do LoL mais fixe. Não estou a dizer em termos de. Estou a dizer em termos de. Design tipo. Acho que está altamente. Está super bacana. Está super cool. É um champion bem fixe. Mas o LoL agora para casa anda tipo. Praticamente todos os meses. Ou pelo menos dois e dois meses. Para lançar um champion. Sim sim. Depois veio o bardo. O bardo pronto. Não é um champion. O bardo é tipo um sito onde comer. Porque ele fida até. É que ele não pisa o bardo. Ai o que? O que é? O que é que se você é desafiado? Esse heal arrebentou-a. Para que tu veas o esse heal. É minha. You're mine. I'm destroyed. Parece mancraft. Falei ult. E o que? Filho de puta. Filho de 30 putas. Putas. Nem gasta muito da mana isto ou jo? Ah não. Não gasta muito. Só se tais me malticepando. Eu acho que a Fiora está aqui a cabo. Ela há bocado estava lagado por isso. Deve ter vazado agora. Oh caramba. Filho de sexto que atira todo. Ei o que? Sim o que? Deteste. Ela faleceu. Ei o E dá para dar também para as torres de caralho. Olha o Ezreal desapareceu. Deve ter ido voar-se. Vem jogar comigo. Vem jogar comigo. Vem jogar comigo. Não sei se funciona como as torres do Trash. O Trash por exemplo. Se aparecer as torres dele no meio e ele estiver escondido. As torres que ele tem no meio não aparece por exemplo. Ele só vê as torres quando vê o Trash. Compreende? Sim porque Paulo tem guardadas a no meio e você議ou. Você tem no titulo. Pode conhecer o Z3. Esse aqui éandel. Ah, poderia Arораbeat das nas torres? Vamos lá. Vamos lá. As torres não como este. Eu estou aqui E eu estava aqui Eu estava aqui muito bem Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Eu vou abrir ele a preparar um ultimo Prontinho Vem, acho que andou ultimo Já ta, chumão, e agora? Olha, já não tá aí, sequer Tá, já Obrigado, mano Problemas técnicos O que é que faço agora, mano? Uhum Uhum Deixa-me ver, o que é que tu tens Faz as ninjas, tá, viu Não, não, Mercury Threads Aquelas botas azuis Sim Dá um Magic Resist e... Tá, foda-se, que puta, também tá ao pia, mano Ui, ui, ui Hello Foz, Tiago Tá aí o Gragas Ai, muito bem jogado, mano Foda-se Estilhado Se eu preciso, foge para mim, parabéns Uuuui Oh! Oh! You dead Or... Ai, vai matá-lo, lol Vem jogar, Tiago Ah, não, 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 não Não, não, não Não, não, não Só me falo Ai, o que? Eu te ia fazer, well played Death to me Pelo dar, não, não Vamos encontrar um amigo É, mas sim, eu tenho a pior Ele não morra para ator, tá, assim Estás a falar inglês para o Aini porque é a Claudio Não fui eu O que é isso? Bem... O que é isso? Lel. Diz lá a mulher perfeita. Lel. Ele agora está a me ter a mão na cara e está a se rir. Eu não estou bem concentrado. Está a me ter a mão na cara e está a se rir, está a usar comigo. É porque ele fora disto eu não digo nada disso. Ah, eu não digo o que é. É só porque estou a gravar. É capaz. É mesmo. Não tem nome para isto, pá. Perfeito. Nem tem nome para isto. Falso, pá. É, és capaz. Sou capaz. Pensava que tu não eras capaz. Se esta fiora está no final. Vamos encontrar alguns amigos. Vamos encontrar alguns amigos. O que é que acontece se eu mandar o meu primeiro item álcool? O que é que está destruído em todos os lados? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Onde estamos indo? Está me rectangle e o comente está me encargado. Um humto se esclarecido. É.. O que é que está a jogar com aquele champion e ele está a papar perder. Não, mas o champion não está muito aqui. Estou sim. Está pula. Sim. E olha que está. Ilaria está um encargado. Ah, sim. Não falha. Sempre. Não falha. O que é que tem mané? Eles têm que marcar a presença. O que é que eu faço agora, João? Já fiz as botas. Faço o que, João? Ei lá, o que é que você está a passar para juntar ali para ir concentrado? Vem meter. Ai, o que é senhor? Eu estava a ver que a linha ia foder, a ultimate. Ai, nossa senhora. Nossa senhora. O que é que eu faço agora, João? Deixa eu ver. Já fiz essas botas? Já. Então deixa eu ver botas. Faz uma Sunfire. Escreve Sunfire. Aquela sendo procurar os itens. Eu sei o desenho. É uma capa com fogo. Sunfire o que é? Porque é que é? É uns boxers. Essa aranha aí colorida. Olha, Deus gosta. Ai, muito bem jogar, mano. Por que é que eu corri aqui? Entra. Tchau. Tchau. Eu vou matar eles Agora é mamba Ai eu sei Não morriamos, era de bet Eu consegui fugir e eu nem estava a olhar o João Conseguiu Estavas a sua Você quer dizer atrás mas também não te matava Deixa eu ver como é que está o S deles, 4x4 Eu acho que o disfarce Disfarces qualquer um deles Passamente menos o Gragas Mas te arraste Totalmente se fizeres o teu ombro Ele está a ficar com ele Ele está a ficar com ele Ai o que é o João Responde, responde João É este o teu amigo que tu tens É este o teu amigo que tu tens Ele sabe que não é o meu amigo É este o teu amigo que tu tens Vou falar da tua mãe Não vou dizer Não vou dizer Que ele pode não conseguir que diga o nome O que é Elisabetta? Ele está a brincar, mas ela é Maria É Maria Oh Maria, dava o filho Se é o pai dele o diz Lele Estás aqui a fazer o que? Vai embora Eu digo, oh Claudio, dame E ela Não ia assim dizer Eu não disse nada Não fazemos tanta amor Não fazemos amor Às vezes o amor não chega É só prazer E a nossa arte estava a ficar Então é para equilibrar Não fazemos É um lugar de uma karma A ficar para eles não Eu fumo, enfim Vem Tiago que estás morto É, não dá água? Nem um ulti-dash, nem nada Poderes ter dado ultimate ali Ih, acho que é sim Que tinha ultimate Podemos matar Acho que vou lá, meu amor Nada, às vezes só Ter jogar, não chega Ih, vai no meu tipo Ih, que a puta de ser Essa nem deu lógica Vai lá, João Vai, João Foda-se Fazer o Draco Como eu gosto de chamar Draco Desculpa Mas já reparaste, João Hum? Já reparaste O Wayne é sololo pra cabeça Se ele joga no Dottil esta merda É que ele está sempre nolo Ele vai vir para uma equipa. Ele vai vir para uma equipa. Ele joga muito bem. Equipa, diamonds é complicado. Só... Só o que? Só challenges e só gajos que estão naquele tier de competição mesmo. E Portugal tem challenges? Tem, então tem. Está o nosso top 1. Existe um gajo que é tipo um suporte. Mas não é o nome dele. Como é que é o nome dele, João? Um gajo que tem um canal mesmo até. Deixe-me! Deixe-me! Ajuda-me! Não estás a ver de quem é que eu estou a falar? Não, não. Mano, se vocês tiverem, digam-me nos comentários. Eu sei que há um gajo chamado, não sei o que, Dragon. Obrigado por me ajudarem. Eu também morri, miss. Eu não consegui fugir. Eu fiz o possível. Esse que é o nome dele. Mas... O gajo está top 1 nos ladders, não é o West? É português, acho eu. Eu acho que é, português. Foda-se, mas há um gajo que é suporte, caralho. Ele tem na canal por acaso até. O que é suporte? O João 92? Não, caralho. Esse gajo joga bem. Me lembro-se. Sabes quem é? Foda-se para a merda do Youtube, caralho. Eu conheço gajo. Lola, português, sopa. Por isso que aparece aqui. Agora aparecia sopa. Ah, não aparece. Lola. Ok. Não, isso também não me interessa. Mas o Ainz, se quiser ir para uma equipa profissional, tem que ir para Challenger. Fora de treta. A não ser que seja um Asian, que os Asiáticos Gold são Challenger. E ninguém é o W. Está aqui o Garrafinhas, o Beban. É o Gragas. Foda-se, não sei como é que não me deu. Isso, fica com o ground. Ataca o ground. O que acontece é que é essas tuas cenas à tua volta. Isso é até caso o Minion. Te curas, me dá as monguetes e o Minion. Olha ali em baixo. Ah, estamos a puxar-me aí, eu e a Miss. Bem. O que é que ele vem com a torre? Explica-me. Certo, não foi simpair. Eu não vou estudar well. Calma para sentir de co些ência. E se xa não vai chegar lá. Homem 않아요. Olhe, Anyidade. Algum tá bom? Isso vai estar com as pessoas. Tão tia, tia. Tão semelha o Verão. O que é isso? . . . . . . Estou muito jovem que está lá Estou muito jovem que está lá Estou muito jovem para a morte O que eu faço agora, Osval? Se este gajo está a aguentar para caralho Está de tank Deixa eu ver Será que eu quero fazer mais tank? Faz tipo um Deve ser o HP que tens Deve ser bom HP Faz uma torna no mail Sim, faz uma torna no mail 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 Gostou 2300 100 de arma Como é que isto quer? Foda-se, este gajo já dá-me por todo um fogo D-H-O-R-N Ulti da aspa só por meio deles todos Foda-se Foda-se O meu pai me disse quando eu era apenas um filho Pode-je red-e-e? Pode-je red-e? Lel 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 Ai meu deus cara, filho de um a puta Que a puta de sémia Tu não viste? Olha foi o impossível e a Lisbeth o gajo chorou Foda-se caga, meineco a partir de agora Ai mano o que? Que puta de sarda O Ezreal chorou de certeza Veja lá em casa Olha o visto João, foda-se É que foi o impossível e mais a Lisbeth Mas ele tipo que a senhora que a senhora está batendo comigo Um fucking alpi caralho Foda-se caga mano Foda-se foda-se Que puta de champion Champion não me fixe de jogar hoje Champion bacana mano Mas não dança só chora O pessoal normalmente diz eco, mas não é eco é eco Foda-se esta merda está tão alpi caralho Foda-se Que puta de sardona Eu mandei as voltinhas e voltinhas e trocas e pau de trocas Foda-se a jogar bem até 05 05 05 14 Ok Sim só por tu a gravar diz isso És capaz Não é só por tu a gravar És capaz Olha vou gravar todos os dias Toda a hora do dia Só para eu não estar a dizer isto para eu ficar a ti Estão vindo meus amigos Estão vindo meus amigos É um bocadinho too late Tu vindo Deixa-me caralho O que ela foi? Eu pensei que ela te ia prosseguir Não, virou para trás Tem que cuidar tia Não Você ficou bem Não Uou Ei, até o LINE Não, mas eu tenho que cuidar Eu tenho que cuidar que eu tenho que cuidar Não estou a jogar só Tu gastas mal Não acho que eu tenho que cuidar Ei, acho que alguém da última agora E aí, tirou-te o mesmo a puta da pizza dentro da coluna, foda-se, é esta a fama mechonga, tirou-te o pão da boca, ah, estava a ver, E aí, na verdade, afirma o play do caralho, foda-se, volta para o top 5, outplay, eu estou-te tipo, como é que eu dou o morto, é easy, e eu tipo, E aí, eu sei o que é que tu me faz, não é melhor quando tu fazes isso, aquelas portas velhas, mesmo cheio de rurros, É mesmo uma porta, Ó, então o cavalo a morrer, E aí que nois, já viste um cavalo a morrer? Não, mas já o vi, E aí, o que é? Tiago, foda-se, o que não faltar aí é vídeos de cavalos a morrerem, Por favor Sim, isso é um cara completamente normal nos dias Ó, já não espero nada nestes dias Caralho, foi o stun, filho do mato Fiz uma mãe e vamo pra mim E eu acho que o Ek só quer de ponta um check-in que o foda, que é o Ek Que é o time Fora de tangas, e o Ek Pede contra o time, fora de threats, facilmente É que parece que não há uns hits destes caralhos contra um todo Nós estamos a demorar totes, eu foda-se puta do mundo Os normais moram mais que as hankas, querendo Já reparei nisso O que a mãe? Eu vou puxar Não, mãe, agora não Vou gravar, não é? Vou gravar, não é? Outra parte, cadê-se? Cadê-se? Tu foda-se com o Tiaruski Sim, Tiaruski Não vou-lhe juntar Eu te quero, mano Quero-te a ti A mim não é certeza Não Toda nua na minha cama Só para depois, quando tiver gravar, olhar para ali e sentir mais contente Mais uma vez, um dia se chegar a voltar a ir aí Vem, no verão Ó João, direto, mano Isso, mano Tá a jogar bem Isso, isso, isso Para aqui Isso Vem, mano Quadra Opa Eu não tenho ult Muito bem, miss Muito bem Não Que coisa, não era padre Eu só tinha feito double Fizeste triples, eh? Não Mata-es 3 Eu acho que não, assim Não, não Não, não Tinha 9, 10, 11 Não, não matei 3, não matei 2 Já, tinha 9 Matei 2, só Fizeste 2 Eu sabia de tocar a 3 vezes Eu quero a assistência UUUUUUUU Fruppy, estou lá sentindo para T5 damage à toa Foda-se, acho que estamos sempre a usar Não sei se sabes, mas isso ap escala com dano já fosse Não mínimo se for mim Dá o que? Isso Ai! Ai, João Foges Ei, o gajo deu fulan cheio, caralho, foda-se 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 Olá Estou vivo Por enquanto Tens quase torno meio tu O que é que tem que fazer? Olha já tenho praticamente para a base Vamos ver Agora Vamos ver 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 Até o próximo vídeo Beijinhos Beijinhos Tchau Tchau